Vambora! Xumega, Xumega, Xumega! Gosto quando você me provoca Detesto quando evitas me tocar Assim aumenta mais o meu desejo Eu espero por teu beijo Ele nada lhe chegar Ah, se eu pudesse te roubar, amor Te juro eu levaria pra outro mundo, outro lugar Então matava-se minhas vontades Entre sonhos viradades, entre beijos e luar Se não me amas, porque me beijas Se não me queres, porque estás perto de mim É por isso que eu te digo Todo amor tem seu castigo E você é o meu gostoso amor Se não me amas, porque me beijas Se não me queres, porque estás perto de mim É por isso que eu te digo Todo amor tem seu castigo Que você é o meu gostoso amor Senhoras e senhores, eu quero festa pra receber Gachaça e N! Gosto quando você me provoca Detesto quando evitas me tocar Como é? Como é? O meu desejo Ele nada lhe chegar Ah, se eu pudesse te roubar, amor Te juro Outro lugar Minhas vontades Minhas vontades Libertades E voar, minha gente Se não me amas, porque? Se não me queres, porque estás perto de mim É por isso que eu te digo Todo amor tem seu castigo E você é o meu gostoso amor Se não me amas, porque me beijas Se não me queres, porque estás perto de mim É por isso que eu te digo Todo amor tem seu castigo E você é o meu gostoso amor Cadê o tchauzinho aí dessa galera? Tchau, beijos! Beijos!